Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E o vídeo de hoje é um vídeo diferente, né? Já faz muito tempo que eu queria gravar esse vídeo pra vocês, tá bom? É assim, pelo título aí vocês viram, né gente? Me desculpem aí a voz, porque eu tô um pouquinho gripada, tá? Mas nesse vídeo, gente, eu quero falar pra vocês, mostrar pra vocês quem eu sou, tá? Porque eu penso assim, gente, vocês me conhecem? Conhecem Soraya, que limpa a casa, que faz um jiawai, que faz um jiawai, né? Que faz uma decoração, que transforma um cômodo da casa, né? Que faz uma limpeza, uma faxina. Então, é essa Soraya que vocês conhecem. Então, assim, eu queria mostrar aqui pra vocês quem eu sou pra vocês a partir de agora é me ver com outros olhos, né gente? Porque a pessoa chega no vídeo, aí a gente vai no vídeo da pessoa, assiste. Então, a gente vê ali uma dona de casa, limpando a casa, fazendo uma decoração. E eu não quero só isso, tá meninas? Eu quero mostrar pra vocês quem eu sou, tá bom? Pra vocês me conhecerem de verdade, gente. É isso que eu quero aqui nesse vídeo, tá bom? É fazer com que vocês me conheçam mais pra agora, a partir de agora, vocês chegarem e saber quem é a Soraya, a história, né? A mulher, esposa, mãe, entende meninas? Então, é isso que eu quero, gente. Que eu acho que eu preciso disso pra mim e pra vocês, tá bom? Então, é isso. Então, eu já convido vocês. Eu vou contar também vocês a minha história de superação, tá bom? Que não foi fácil, minha vida, até aqui. Assim, um pedaço da minha vida, né gente? E é isso, gente. Então, eu espero que vocês fiquem comigo aí no vídeo, até o final, pra você me conhecer de verdade, tá bom? Saber tudo sobre mim. E bora lá pro vídeo. Vou começar colocando um travesseirinho aqui, gente, pra escorar minhas costas, porque a minha coluna dói. Bom, gente, então, bora lá começar. Eu não sei bem de como eu começo, mas vamos lá, né? Eu, todas já sabem, né? Eu sou casada, né? Tenho um filho. É pergunta que eu recebo sempre se eu tenho filho. Por quê? Porque meu filho nunca aparece aqui, né, gente, Gabriel? Porque ele tá sempre no quarto, né? Então, eu quase nunca aparece. E eu tenho, sim, um filho, tem 13 anos. Sou casada, tem 16 anos, né? E tenho 47 anos. Gente, eu não podia falar isso aqui com vocês. Porque, gente, ninguém nunca pode falar a idade, né? Mas eu falo, tá, meninas? Por quê? Porque eu tenho 47 anos e não parece ter 47 anos. Gente, vocês acham que eu tenho 47 anos? Falei comigo, tá bom? Nos comentários. Então, é isso, meninas. Brincadeiras à parte, né, gente? Então, bora lá. Sou uma pessoa simples, humilde. Não sou uma pessoa que tem grandes ambições. Acho que já deram pra vocês perceberem aí, né? Quero, sim, minha casa toda arrumadinha. Assim, mas tudo com simplicidade. Uma casa que esteja me agradando. Que, assim, fique aconchegante, né? Vocês podem até perguntar por que logo agora a gente tá mexendo na casa. Bom, meninas. Eu vou falar com vocês, gente. Antes, a gente não tinha aquele pedaço de laje lá, né? Era da minha sogra. Aí, faz pouco tempo que ela deu pra gente aquele outro pedaço. Aí, a gente pegou e resolveu construir, né? E aí, resolveu mexer. E tamo mexendo lá, mexe um pouquinho aqui dentro, né? Antes, eu não tinha muito tempo, gente. Eu trabalhava fora, né? Eu era uma mulher normal, vamos dizer assim. Eu era uma mulher normal que... Eu levantava cedo. Trabalhava, que eu entrava no serviço 5 horas da manhã. Então, eu saía 2 horas da tarde. Eu levantava cedo. Cedo, assim, né? Eu levantava de madrugada. Ia pro serviço. Chegava, limpava a casa. Tudo. Uma vida de correria, né? E teve outros empregos também, que foram outros horários. Então, assim, eu nunca tive muito tempo pra ficar decorando. Eu comprava, assim. Comprava as coisas que eu gosto. Mas, nunca tive que ficar me dedicando totalmente à casa. Tá, meninas? Só, gente, que... Aí, vem a história porque eu criei o canal. Tá bom? Então, eu vou ir aleatoriamente falando com vocês, tá bom? Então, assim, de uma história eu já pulo pra outra. Eu sou assim mesmo, tá? Eu sou meio assim... E... Como eu tava falando... Vê a história do... Como vê a história do canal. Gente, eu, como eu tava falando, né? Há 7 anos atrás, eu era uma mulher normal. Levantava cedo, trabalhava fora, cuidava da casa, cuidava do filho, cuidava do marido. Saía pra passear. Uma vida normal, tá? Eu saía sozinha, eu ia nas lojas, eu ia tudo sozinha, fazer compras. Eu resolvia tudo. Eu era independente, né? Uma mulher bem, assim, independente. Só que... Há 7 anos atrás, eu saí, gente, pra ir no mercado, fazer umas compras. E quando eu cheguei, que eu fui subir a escada, eu não subi a escada mais. Eu perdi as pernas. Então, meninas, hoje, pra mim, gente, falar disso é normal, tá? Mas eu sofri muito, 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 muito. Eu não sentia da cintura pra baixo. E... Eu fui pra cama, né? Eu fiquei em cima da cama, eu fiquei sofrendo muito. Eu fiquei na cama... Com dores intensas. 24 horas eu tinha dor. Eu não tinha um minuto que a pessoa não olhasse pra mim que eu não tinha dor. E... Fui pro médico, mas... Médico, eu ia, tomava injeção na veia, pra dor. Tomava nada, fazia exames. Não... Ninguém sabia, médico nenhum. Fazia exame, exame, nada. Aí, uma médica, né? Que tava cuidando de mim. Ela chamou meu marido e pegou todos os meus exames. Foi folheando, assim, na minha frente. E o folheando falou, olha, isso, isso, normal, isso, normal, isso, normal, isso, normal. Tudo normal. A sua esposa não tem nada. Então, o problema dela é psicológico. O problema dela é caso de um psiquiatra. Ela precisa de um psiquiatra. Eu vou te indicar aqui. Aí, deu o nome do psiquiatra, deu o endereço, deu tudo da clínica. Pra meu marido, gente, simplesmente me internar numa clínica de doido, gente. Porque, pra mim, ela falou ali que eu tava doida. Aí, eu não tava enxergando. Aí, eu fui perdendo as vistas também. Esse ouvido também. E tudo que as pessoas falavam comigo, eu não entendia, gente. Era embolado, embolado, embolado. Eu não entendia. Aí, eu comecei a perder o raciocínio. Sabe? O raciocínio também foi ficando lento. Eu não conseguia raciocinar. Eu já não tava conhecendo as pessoas que eu convivia com elas. E, com o perder das vistas, meu marido me carregou pra uma clínica, né? Muito boa. Uma das melhores aqui, em Montes Claros. Que, graças a Deus, eu tenho um plano de saúde muito bom, né? Que é o plano de saúde Bradesco. Que me ajudou, né, gente? A me salvar. Porque, gente, que se eu não tivesse plano de saúde, eu vou falar com vocês, viu? Seria muito difícil. E, talvez, eu nem estaria aqui, né? Fazer os exames, gente, tá? Fazer os exames dos olhos, porque eu não tava enxergando. Aí, fez... Eu entrei pra essa clínica de manhã, só saí a noitinha. Fazendo tudo quanto foi exame que vocês imaginarem. Que faz num olho, eu fiz, meninas. Tudo, tudo, tudo de exame que é pra ser feito num olho, eu fiz em dois dias. Eu fiquei dois dias fazendo exame nos olhos. Pegou. O médico passou um óculos, né? E eu continuo a ir embora. Não tinha nada, tinha só um... Esqueci o nome aqui. Só pra enxergar, pra ler. Usar o óculos pra ler. Eu vim embora. Continuei não enxergando, não enxergando, não enxergando. Assim, eu não enxergava a ponto de ficar cega, escuridão, não, gente. Eu via tudo trocado e embaçado. Voltamos lá no médico dos olhos. Aí, fez mais exame. Pegou o resultado do exame, na mesma hora. Aí, ele me chamou, eu e meu marido, conversou com a gente. Só que depois ele me dispensou do consultório. E deixou só meu marido. Aí, quando meu marido saiu lá de dentro, meu marido saiu com um envelope branco. E eu falei, o que é isso, amor? É mais exame? Aí, ele falou, não. É uma carta de... De encaminhamento, encaminhando com um psiquiatra. Ele falou que seus olhos são perfeitos, que você não tem nada nos olhos. Que é... Que isso é... É um problema psicológico e você precisa muito de um psiquiatra. Resumindo, né, gente? Eu tô louca. Eu tava louca, né? Aí, meninas. Fiquei nessa, em cima da cama. Só que aí, eu fui... As pernas, eu fiquei sem sentir, mas conseguia movimentar pouquinho. As pernas atrofiou. Mas aí, eu fui conseguindo rastejar. Rastejar, gente. Rastejar. Tá? E... Só que eu não sentia. Não sentia, sabe? Por exemplo, fazer as necessidades, eu não sentia. Eu fazia, mas eu não sentia. Por exemplo, eu fazia xixi. Eu tinha vontade de fazer xixi, eu ia. Mas eu não sabia se o xixi tava saindo ou não tava. Tá, meninas? Então, eu vou falar tudo, tudo, tudo aqui pra vocês, gente. Tá bom? Eu espero que vocês me entendam e que eu preciso de passar isso aqui pra vocês. Porque tem muita gente que pensa, fala até, né, nos vídeos. Ai, você... Que bom que você é cheia de saúde pra cuidar da sua casa. Eu queria muito cuidar da minha casa, mas eu não tenho saúde. Sabe, gente? Então, eu também quero mostrar isso aqui. Bom, meninas, fiquei muito tempo, né, na cama. Um ano, tomando remédio, tomando remédio, tomando remédio pra dor, pra isso. E meu marido pegou... Tinha uma areia aqui, né, na rua. Uma areia de construção numa casa aí. Aí, todo dia, a noite, meu marido me pegava, me levava pra essa areia. E ele me segurava de um lado e Gabriel segurava do outro. Gente, assim... Pra mim poder exercitar as pernas, né? Pra poder eu fortalecer as pernas, pra... Meu marido tentou de tudo, gente. Sabe, meu marido foi um anjo, foi Deus que colocou na minha vida. Desculpa, tá, gente? Mas é porque não é fácil lembrar disso tudo, né, meninas? E aí, gente, eu peguei e fui pra cidade vizinha que minha mãe morava lá. Né, eu fui pra casa da minha mãe ficar uns dias. Aí eu já tava, assim, mais arrastando um pouquinho, mas eu não tinha estabilidade. Eu não tinha... Eu não ficava em pé. Se eu ficasse em pé, era dois minutos. Eu não conseguia ficar em pé, sabe? E mesmo quando eu ficava em pé, era trêmula, sabe? Era... Eu vou cair, gente, eu vou cair. Entende? Um bebê quando tá começando a caminhar. Então, foi isso. E aí, meninas, lá... Tem um médico. Tinha, né? Porque ele faleceu. Tinha um médico muito amigo da gente. Né, cidade pequena, todo mundo conhece, todo mundo. E aí, mamãe pegou e falou comigo, vai lá. E consulta com ele e fala com ele o que você tá sentindo. Né? Aí eu fui. Aí ele falou, ó, eu acho... Isso é sintomas de neuropatia. Aí me explicou que a neuropatia é uma doença que vem, por exemplo, a diabetes, né? Causa a neuropatia. Ou... Ah... E tem outras doenças, né? O câncer também causa a neuropatia. A AIDS causa a neuropatia. E... É... O alcoolismo causa a neuropatia. Ótimo. Vim embora. Falei, gente, mas será se é isso que eu tenho? Porque ele falou que a neuropatia é uma dormençazinha que dá na... Que começa a dar nas pernas. Aí o que eu fiz, gente? Eu fui aqui, aí eu cheguei. Vou resumir pro vídeo não ficar muito grande. Aí eu fui aqui na Santa Casa. Consultei com um médico. Cheguei lá e falei assim, olha... Eu... Eu quero um exame. Não. Antes disso... Eu quero um exame pra me saber se eu tenho neuropatia. Aí ele passou esse exame, tá? Um exame que não é barato. Mas eu fiz tudo certinho. Mas eu não fiz no momento. Eu saí de lá, aguardei o pedido do exame. E fiquei muito ruim. Aí eu piorei muito. Piorei muito, muito, muito. E aí meu marido me levou pra Santa Casa de novo. Aí me internaram. Aí eu fiquei internada, assim, quase um mês. Internada, fazendo tudo quanto foi exame que vocês imaginarem. Eu fiz ressonância. Eu fiz tudo quanto é exame que vocês imaginarem. Eu começava a fazer exame da hora que o sol clareava. Até a noite. E eles estavam me furando. Eles estavam me levando pra uma sala. Pra fazer tudo quanto é tipo de exame. Pra descobrir o que é que eu tinha. Gente, fez esse tanto de exame. Eu fui um neurologista que cuidou de mim lá. Aí fez esse monte de exame. E não descobriu nada, gente. Fez exame medula óssea. Fez exame de tudo, tudo, tudo. Gente, pra saber o que eu tinha. Não descobriu o que eu tinha. Melhorei, né? Fiquei mais forte. Saí de lá. Falei assim, ó. Eu vou pegar o pedido. E vamos na clínica. Liguei pra uma clínica que faz. Que aqui só tem duas clínicas. Na época tinha duas clínicas que faziam esse exame. Aí eu fui fazer esse exame. É um exame muito dolorido. Tá? Que te enfia umas agulhas e fica te dando um choque. É muito ruim mesmo, gente. Esse exame. Fez o exame. Aí a médica na mesma hora já fica pronto o exame, né? Ela pegou e falou comigo. Entrada na cadeira. Ela pegou o exame e falou comigo. Olha, Soraya. Você foi diagnosticada aqui. O seu exame diagnosticou que você tem polineuropatia periférica. E aí eu, meu Deus. Será que é isso? Mas, gente. Eu dei um pulo da cadeira. Pulo assim. Eu levantei da cadeira e falei. Ai, graças a Deus. Aí ela pegou e falou. Graças a Deus. Por quê? Você tem uma doença raríssima. Eu falei. Doutora, mas pelo menos eu descobri o que eu tenho. Agora eu posso fazer um tratamento. Aí eu fui. Procurei um neurologista. Né? Numa clínica. E estou com ele, né? Já tem seis anos. E aí, gente. Ele foi me explicar o que é a polineuropatia periférica. Tá? Eu fui contaminada por um vírus. Né? Porque a minha... Eu não tenho diabetes. Eu não tenho câncer. Eu não tenho AIDS. Eu não tenho alcoolismo. Então, eu fui contaminada por um vírus. Eu fiz muitos exames ainda. Até hoje eu faço muito exame. A minha doença... Minha não, né, gente? Essa doença não tem cura. Tá? E ela me atrofiou. Me atrofiou. Estava começando a atrofiar as mãos também. Só que aí, gente. Com esse neurologista, me explicou tudo, né? O que era a polineuropatia periférica. É... Porque tem a neuropatia, tem a polineuropatia e tem a polineuropatia periférica, gente. A coisa não tinha que vir a mais fraca, não veio. Foi a mais forte. A periférica é a polineuropatia. Porque a polineuropatia é uma inflamação do nervo. Acho que o nervo grosso, o nervo fino. E a polineuropatia é a inflamação de todos os nervos do meu corpo. Por isso... Aí ele pegou e falou, por isso seus olhos ficou com problema. Porque o nervo atrás do olho, o nervo ocular, o ouvido foi por causa do nervo que a gente tem no ouvido e todo o resto. Então, você não é louca. E se você quiser processar esses dois médicos que te deram essa carta, você ainda tem uma carta que prova. Você podia processar e ia ganhar. E eu falei, não, isso eu não quero. Sabe? E eu sabia que eu não estava louca, né, gente? E meu marido também sabia que eu não estava louca. Aí, meninas, eu fiquei tão feliz, tão feliz, gente. Sabe? De saber a doença que eu tinha. E comecei o tratamento, comecei fisioterapia, comecei com remédios, comecei com muitos remédios, vitaminas. Porque essa doença, ela baixou a minha imunidade. Todas as minhas vitaminas foi lá pra baixo. Eu perdi muitos quilos. Eu pesava 73 quilos, gente. Até hoje, nunca voltei pra 73. Eu fui pra 36 quilos. Eu fiquei a pele e o osso. E no decorrer desse tempo, gente, eu fiquei em depressão. Sabe? Em depressão na cama. Aí vem a pior parte, né, gente? Que é a depressão. Aí, eu não tomei remédio. O médico passou o remédio. Eu fui na farmácia. Quando eu peguei o remédio da farmácia, que o rapaz da farmácia me entregou o remédio, eu falei, eu não quero. Eu não vou comprar. Saí da farmácia. Fraquinha, não aguentava nem caminhar, gente. Saí da farmácia, meu marido falou, você tá doida? Você não vai tomar o remédio? Eu falei, não vou. Eu não vou. Eu não preciso de remédio. Eu vou curar a minha depressão. Eu sou mais forte do que isso. E eu sou mais forte do que essa doença. Eu sou mais forte. E eu vou vencer essa doença. Eu vou vencer. Foi aí, gente, que eu criei meu canal. Eu comecei, eu assisti, eu fiquei em cima da cama. Como eu fiquei em cima da cama, eu não podia fazer nada. Então, eu comecei, eu nunca tinha assistido YouTube, gente. Eu não tinha tempo pra YouTube, né? Antes. E aí, eu comecei a assistir YouTube, ver vídeos. E comecei a fazer artesanato, essas coisas. Dia wise, aqui em casa. E aí, num dia desse, meu marido foi e falou comigo. Por que você não grava um vídeo? Você grava, coloca lá no YouTube. Você distrai. Aí eu peguei e falei, é mesmo, né? Aí eu gravei um vídeo. Aí eu gostei, eu fui me animando, fui gravando. Aí eu falei, ah, vou gravar. Meu sonho era gravar, limpando a casa, organizando a casa. Sabe, eu falava com meu marido, ah, eu tenho tanta vontade de fazer um vídeo, limpando a casa. Mas só que eu não aguento. Aí ele falou, calma, calma. Aí, quando foi um dia, eu peguei e levantei, gente. Falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer. Levantei, fui lá, limpei a casa, arrumei tudo. Aí o vídeo que eu fiz, o primeiro vídeo que eu fiz, gente. Eu não tava aguentando muito, mas no vídeo parecia que eu tava boazinha, né? Foi na cozinha, que era totalmente diferente de hoje, né? E eu fiz um vídeo de limpar na cozinha. Coloquei e aí eu fui gostando e fui fazendo. E fui, o YouTube me ajudou muito por isso. E eu fui tendo contato com as pessoas, porque eu fiquei aqui, né, gente? Ilhada aqui, ó, nesse quarto. E aí eu fui melhorando e fazia a fisioterapia e fazia isso. Aí eu já comecei a melhorar mais. Aí eu já comecei a rastejar com mais força, né? Aí eu já comecei a conseguir ficar em pé por mais tempo. Então foi cada dia um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Fui ficando forte. E resumindo. Soraya, mas e hoje? A doença não tem cura e como que você tá aí boazinha? Gente, eu tomo remédio, né? Eu faço exames sempre pra ver como é que tá minhas vitaminas, como que tá tudo, a doença, tudo. Porque o médico falou hoje, o neurologista, né? Ele fala comigo. Essa doença, ela, o ruim, né, o mais forte dela é a fraqueza. A gente sente muita fraqueza. A fraqueza de você não conseguir nem, sabe, quase nem ter força pra respirar. E, assim, eu tenho dia que eu amanheço boa, tem dia que eu amanheço mais fraca, tem dia que eu amanheço parece que eu não tenho doença nenhuma. Mas e as pernas? Melhorou? Não. Melhorou em partes. Eu já sinto, né? Só que meus pés, eu ainda não sinto meus pés, gente. Então, assim, eu tenho sete anos que eu não calço, né? Eu não calço um tênis, eu não calço um salto. Eu uso chinelo, porque o chinelo eu consigo rastejar ele, carregar, entendeu? Então, como os pés atrofiou, então meus pés não ficam direitos no sapato, o sapato fica torto. Entende? Então, no vídeo não dá pra ver tudo isso, gente. Eu fiquei, né, com uma perna que eu puxo de uma perna, né? A direita é normal, mas a esquerda eu puxo, porque a esquerda é a que eu ainda sinto mais. E os dois pés. Então, assim, é o que o médico falou. Você pode acordar amanhã e tá boa ter a doença no seu organismo, mas ter sumido todos os sintomas dela. E você pode acordar amanhã e voltar de novo pra cama. Você vai viver com isso. Mas o que você vai fazer? Você vai simplesmente viver. Sabe? Aí, ele falou comigo. Você é muito forte, Soraya. Você conseguiu essa melhora em muito pouco tempo. Porque essa doença, ela derruba a pessoa, né? E é muito perigosa mesmo. Não tem cura nenhuma. Não tem cirurgia. E não tem muito o que fazer. Então, é o tempo. É o tempo. E você foi muito forte. Porque a sua vontade de viver foi que te levantou da cama. Porque se você não tivesse vontade de viver, você não tava aqui. Então, gente, eu queria muito falar isso com vocês, tá? E mostrar pra vocês, assim. Porque muitas vezes no vídeo, né, gente? Assim, parece que a pessoa é tão... Que não tem problema, né? Que a gente recebe tantas mensagens que... Criticando. Recebe mensagens maravilhosas, né, gente? Mas recebe também mensagens criticando do que você faz. Criticando de você. Então, assim, a pessoa não te conhece. Não sabe o que você viveu, né? Não sabe o que você já passou. O que você é. Então, assim, meninas... Eu queria muito mostrar esse lado meu pra vocês, tá? Que, pra mim, é de uma guerreira. Porque eu fui guerreira, gente. Sabe? Eu... A doença não tem cura, mas eu venci. Eu venci ela. Porque eu tô aqui, né? Eu tô aqui, eu cuido da minha casa. E vocês veem aí, gente, que eu ajudo meu marido até na obra. Né? Então, assim... Meu marido foi maravilhoso esse tempo todo. Ele é um anjo, gente. Não tô falando aqui pra vocês. É... Não... Não é, sabe? Me... Não é... É a verdade, tá, gente? É a verdade mesmo. Meu marido, ele é um anjo. Um anjo. Um anjo na minha vida. Se não fosse Deus, ele e o meu neurologista, né? Eu não estaria aqui, gente. E... Até hoje. Ele me trata, assim, como se eu fosse um cristal com medo de eu cair. Sabe? Cair e quebrar. Então, assim, ele tem muito cuidado comigo, que passa até dos limites. Gente, eu falo, não, eu posso, eu posso sim. Eu posso sim rejuntar esse chão. Moça, não pode. Eu falei, posso? Eu vou, eu vou, eu vou fazer, sabe, gente? É assim. Vocês acham que eu ir lá rejuntei esse chão? Porque no vídeo parece tudo normal, né, meninas? No vídeo tudo é perfeito, né, gente? Não, mas até acontecer aquilo de eu ir rejuntar o chão. Eu, mas ele já conversamos muito. É, vai. Então, vai. Se você cansar, você deixa que eu termino. Sabe? Você aguenta, amor, fazer isso? Aguento, eu aguento, eu vou fazer. Então, assim, é porque é igual uma novela, né, gente? Tudo é perfeito, né? Mas a gente não sabe o que tem por trás ali, né? Então, no vídeo também. E eu não quero passar só isso pra vocês. Eu quero mostrar aqui pra vocês que eu sou sim uma pessoa normal, que tem um problema seríssimo, né, de saúde. E nesse tempo eu perdi minha mãe, né? Perdi minha mãe. Então, assim, uma pessoa, gente, que... Era independente, que saía, que resolvia tudo, que trabalhava fora, que cuidava da casa, que cuidava do marido, que cuidava do filho, coisas, graças a Deus, eu faço até hoje, né? Mas hoje eu não saio sozinha, eu não posso sair sozinha. Por quê? Porque, gente, eu fiquei com pânico, né? Eu tenho pânico de sair sozinha, porque eu tenho medo de perder as pernas de novo, sabe? Então, eu morro de medo de ir sozinha ali na esquina. Tem dia que eu até vou ali no mercado, mas isso é muito raro. É uma coisa que o dia que parece que, sabe, é Deus. Mas, assim, eu tenho muito medo. Porque não é que eu penso assim, aí eu vou sair e eu vou perder as pernas. Não, é um sentimento que já tá criado aqui dentro, assim, que parece que se eu sair sozinha, eu vou perder as pernas de novo e não vai ter ninguém lá e eu vou ficar caída lá no meio da rua. Entendeu? Pânico, gente. Então, quem tem pânico sabe como que é isso, né? E, então, você ser uma pessoa normal, sabe, de fazer tudo, de ir e vir. E, de um dia, gente, você acorda em cima de uma cama, sem poder fazer mais nada, dependendo de tudo. E, assim, acabou. Tirar o seu chão, tirar tudo. Entende, meninas? Então, assim, por isso eu falo que eu fui muito forte, gente. Porque eu sou forte mesmo, sabe? Sou mesmo, meninas. E mesmo quando eu tô achando que eu tô fraca, eu levanto aqui da cama e falo eu sou mais forte do que tudo isso que quer me dominar, tá? Eu tomo remédio pra ansiedade. E, assim, então, meninas, eu me sinto, gente, uma pessoa forte. E quando você passa por um problema desse, gente, sabe? De ver a morte de frente. Ah, quando você levanta, aí você se sente imbatível, gente. Nada mais te derruba. Porque quando você levanta, é porque quem te levantou foi aquele que tá lá em cima. E se ele te levantou, ninguém te derruba. Tá, meninas? Então, gente. A coisa que eu falo com vocês. Alguém que tiver com um problema, porque todos nós temos problema. Pequeno, grande, de saúde, ou financeiro, ou, sabe, qualquer outro. Fé. Tenha fé em Deus. Porque esse é o melhor remédio que existe no mundo. É ter fé em Deus. Isso, gente. Te levanta da cama. Então, é isso, gente. Primeiramente, Deus, né? Na vida da gente, né? E depois é você ter força de vontade, né, gente? Então, é isso, gente. Eu queria falar com vocês isso, né? Falar um pouco de mim, pra vocês me conhecerem mais. Saberem realmente quem sou eu, né? E eu tenho certeza que a partir de agora, vocês vão me olhar com outros olhos, né, gente? Assim, não só aquela pessoa que tá ali limpando a casa, mas que é uma pessoa de verdade, que tem uma vida real, né? Que nem tudo são flores. E, eu tenho pra falar isso, eu sou uma pessoa bem, bem assim, sou uma pessoa, graças a Deus, feliz com tudo isso, sabe? Eu sou feliz, eu sou alegre, eu sou, assim, essa pessoa cheia de energia mesmo. Isso é de mim. Eu, sabe, eu não paro, eu quero sempre estar fazendo e inventando coisa. E tenho ansiedade também, né? E a coisa aumenta mais ainda. E, normal, e vou sempre estar aqui com vocês, cuidando da minha casinha, né, fazendo minhas coisas que eu gosto. E é isso, gente. Eu fico muito feliz com vocês, porque vocês me ajudaram muito, gente. Sabe? Comentários, eu converso com vocês. Então, essa troca me ajudou bastante, né? Durante esse tempo todo aí. E, graças a Deus, hoje eu vivo bem, né? Assim, tem minhas limitações, mas eu vivo bem, graças a Deus. E entregar pra Deus, né, gente? Tá na mão de Deus o que... O futuro, né, o que vai acontecer amanhã, tudo é Deus, né? A gente não sabe de nada. Então, meninas, eu queria muito, muito agradecer a todas vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de tudo aqui que eu falei, de gostado, assim. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não estou aqui, gente, fazendo esse vídeo pra me fazer de coitadinha, porque eu detesto isso. Me fazer de pobre coitada, eu não gosto. Tanto que ninguém, até hoje, aqui no canal, sabe que eu tenho um problema. Por quê? Porque eu não gosto de passar pras pessoas. Mesmo quando eu tô fraca, eu vou lá, porque eu não posso deixar o canal, né, gente? Sem vídeo, eu vou lá, mesmo fraca, mesmo não estando muito bem, eu vou lá e faço. Eu vou fazer uma limpeza na cozinha, e eu vou gravar aqui, né, compartilhar com as meninas. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mesmo fraca, eu vou, eu faço. Então, meninas, isso é muito bom, gente. É muito bom. Então, isso me ajuda muito. Vocês me ajudam muito. E eu não quero passar aqui pra vocês, assim, de uma pobre coitada, porque eu não sou, tá, gente? Não precisa ficar pensando aí, ô, coitada, né? Não, eu não sou. Não quero que ninguém pense isso, tá bom? Eu sou, sou uma guerreira. É isso que eu penso de mim, gente, tá? Eu sou forte, eu sou determinada, e vou continuar assim, meninas. Mesmo se um dia eu cair numa cadeira de roda, porque, né, gente, é como o médico fala. Hoje você tá bem, amanhã você pode estar numa cadeira de roda. Porque, no princípio, né, o que, a doença, o que esperava era isso, né, gente? Que eu fosse pra uma cadeira de roda, né? E definhando, definhando aos poucos, né? Até, né? Não aconteceu, porque o médico falou, não aconteceu por causa sua, porque você foi forte. Então, gente, da hora que ele falou comigo que eu sou forte, eu coloquei isso na minha cabeça, meninas. E eu sou forte mesmo, gente. Descobri. Sou forte mesmo, tá? Eu luto todos os dias contra isso, tá? Eu sei que não acabou. Eu sei que eu não tô curada, que eu nunca vou estar curada. Porque não tem cura. Mas, todos os dias, eu levanto lutando contra isso. E eu nunca vou parar de lutar, meninas. Nunca. Pode ter certeza disso. Eu nunca vou parar de lutar. Nunca. Mesmo sem aguentar, eu vou e vou fazer o que eu tenho que fazer. E é vida que segue, né? Então, é isso que eu queria deixar aqui pra vocês, tá bom? A minha história aí, né? De superação. E é isso, gente. Eu sou assim mesmo. Sou mineira, né? Eu esqueci até de falar, gente. Sou mineira de Montes Claros. Interior mesmo de Minas. Porque eu sou do norte, né? Então, eu sou do interior do norte de Minas, uai. Então, eu sou bem mineirinha. Daquela bem mineira mesmo. E, assim, eu não sou muito de me soltar, né? Que vocês veem no vídeo. Mas, aqui na vida real, eu sou muito solta. Mas, nos vídeos, eu ainda não consigo, sabe, gente? Me soltar muito. Eu não sei, eu ainda tenho uma, sabe? Não tenho muita intimidade, assim, com a câmera. É difícil, sabe? Criar uma intimidade com a câmera. Mas, eu já consegui muito, né? Evolui muito. E é isso, gente. Então, eu sou essa aí. Eu sou o Soraya, essa que tem problema. Mas, que adora cuidar da casa. Adoro ver a casa limpa. Tudo limpo, organizado. Sabe? Tudo perfeito no lugar. E, o que eu mostro aqui pra vocês, é a realidade mesmo, tá? Eu não fico fazendo teatro. Eu não sou. Porque, tem muita gente aí, né, gente? Que grava vídeo até hoje. Quando vai gravar o vídeo, muda até o jeito de conversar, né, meninas? Eu não, gente. Eu sou isso aqui mesmo. O que eu sou aqui. Só falo com vocês que, por trás das câmeras, eu sou mais expansiva. Tá? Meu marido até fala. Você tinha que ser de jeito aí, mas expansiva. Eu não consigo, gente. Eu me travo. Sabe? Mas, né? Tô nova ainda aqui no YouTube. Eu ainda vou me destravar muito ainda, né, meninas? Então, gente. Eu quero muito agradecer. Porque esse vídeo já deve estar enorme. Eu quero muito agradecer a todas vocês pelo carinho de vocês comigo, tá bom? Pela atenção de vocês comigo, tá? Recebo muitas mensagens aí que me fazem sentir muito bem, tá bom? Muito, muito, muito obrigada mesmo por todas vocês estarem aqui comigo. E eu quero muito mesmo desejar tudo de bom a cada uma de vocês, tá bom? Então, ó. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau.